Fala pessoal, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou falar sobre câncer de rim. Eu vou falar como esse tumor se apresenta, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, os principais tratamentos e no caso da cirurgia eu vou falar se precisa retirar todo o rim ou não. Eu sou o Claudio Amorim, sou médico urologista e este é o canal Urologia Online. Bom, antes de começar eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no canal, deixasse um like e compartilhasse esse conteúdo com quem você acha que possa se beneficiar dessa informação, certo? Então vamos lá. Bom, o câncer de rim é uma neoplasia, um tumor relativamente raro, ele representa aproximadamente 2 a 3% de todos os tumores do corpo humano e ele vai ser mais comum nas pessoas do sexo masculino e em indivíduos entre 60 e 70 anos. E apesar de ser um tumor raro, de ser um câncer raro, ele é um tumor muito letal, ele é um dos tumores com maior letalidade que mais mata o paciente dos tumores urológicos, certo? E a gente vem observando um aumento na incidência do câncer de rim nos últimos anos, muito porque os exames de imagem vêm sendo muito mais utilizados. O paciente sente uma dor abdominal inespecífica que muitas vezes não tem a ver com o tumor de rim, vai lá, faz um ultrassom de abdômen ou faz um ultrassom de abdômen mesmo de rotina ou uma tomografia por causa de uma dor e acaba identificando, acaba achando um tumor renal, né? Então a gente vem diagnosticando mais e em fases mais precoces. Mas apesar da gente diagnosticar tumores menores, mais precocemente, a mortalidade do câncer de rim não diminui. É um tumor que muitas vezes em alguns pacientes tem um comportamento biológico agressivo e acaba sendo muito letal para alguns pacientes. Dentre os principais fatores de risco, nós vamos identificar o tabagismo, a obesidade, a hipertensão arterial, o abuso de anti-inflamatórios, a doença renal crônica em estágio terminal e a história familiar. Bom, e como que o tumor de rim se apresenta? A gente sabe que mais de 50%, a grande maioria dos pacientes, vai descobrir de forma incidental. O paciente sente uma dor abdominal, vai fazer um exame de abdômen por outro motivo e acaba achando um tumor de rim, né? Pequeno. E a gente tem conhecimento de uma tríade, né? Que sempre foi vista como uma tríade clássica do tumor renal, né? Onde o paciente apresenta dor abdominal, massa abdominal palpável no exame físico mesmo e uma hematura macroscópica. Ele urina sangue, ele vê sangue saindo na urina. Essa tríade que sempre foi vista como uma tríade clássica do tumor renal, hoje em dia na prática a gente não observa muito ela. A gente sabe que apenas 6 a 10% dos pacientes com câncer de rim vão apresentar essa tríade de sintomas. Bom, e como que a gente vai fazer o diagnóstico? A gente faz o diagnóstico através dos exames de imagem. A tomografia com contraste, por exemplo, talvez seja o principal exame para diagnosticar o câncer de rim. E ela vai nos dar muitas informações a respeito do tumor. Ela vai nos dizer o tamanho do tumor, a localização do tumor, se ele é um tumor que está mais na ponta do rim, no polo inferior, por exemplo, do rim, se ele é um tumor mais para fora ou mais para dentro do rim, se ele está perto de vasos, acometendo os vasos renais. Isso tudo vai ser muito importante para a gente prever a complexidade do tumor renal, a complexidade desse tratamento. Isso vai nos ajudar muito na hora da escolha do procedimento, do planejamento cirúrgico a ser realizado para esse paciente. A ressonância também pode ser utilizada, né? E principalmente para a gente avaliar trombos em vasos, trombos, por exemplo, na veia cava, que é uma coisa que pode acontecer nos tumores renais de maiores dimensões. Eles podem formar trombos dentro das veias. Isso também vai ser muito importante para a gente fazer o planejamento cirúrgico do paciente. Além da tomografia de abdômen, a gente vai precisar também fazer o que a gente chama de estadiamento, ver se tem doenças metastáticas longe do tumor original, longe do tumor de rim inicial. E a gente usa alguns exames, dentre eles o principal é a tomografia de tórax, para ver se tem metástases no tórax. A gente pode lançar a mão também da biópsia, mas ela é utilizada só em casos de exceção, em casos mais raros. Por exemplo, quando o paciente vai ser submetido a um tratamento que chama vigilância ativa, que ele é um paciente idoso, com muitas comorbidades, que a cirurgia seria muito arriscada para ele, a gente pode só acompanhar esse paciente. E aí, nesses casos, a gente pode fazer uma biópsia. Ou então, naqueles pacientes que vão fazer terapias ablativas, que eu vou falar mais para frente, para a gente saber qual é o tipo de tumor, a gente pode também fazer a biópsia. Ou ainda, naqueles pacientes que não vão ser operados, mas que a gente quer instituir um tratamento sistêmico, com drogas sistêmicas, a gente pode fazer a biópsia nesses casos também. Mas é uma minoria, são casos de exceção que a gente vai indicar a biópsia. Bom, e como que vai ser o tratamento do câncer de rim? O tratamento do câncer de rim é eminentemente cirúrgico. O principal tratamento é com a cirurgia. A gente pode retirar todo o rim, com aquela gordura que envolve ele, que é a chamada nefrectomia radical. Ou a gente pode fazer a nefrectomia parcial, que é a retirada somente do tumor e daquela região acometida. A nefrectomia parcial ganhou muito espaço e cresceu muito. O número de nefrectomias parciais aumentou muito nos últimos anos. Muito porque os tumores foram sendo descobertos mais precocemente, em menor tamanho, e muito também por causa da tecnologia da cirurgia robótica. Essa tecnologia nos ajudou muito a conseguir retirar somente o tumor, a fazer cirurgias preservadoras de rim. E isso traz um ganho muito grande para o paciente. Esse paciente tem um menor risco de doenças no futuro, e principalmente o menor risco de desenvolver uma doença renal crônica, que vai precisar de uma hemodiálise nesse paciente. A escolha da cirurgia, do tipo de cirurgia, se vai retirar todo o rim ou somente o tumor, vai depender de alguns fatores. O tamanho do tumor, o local que ele está no rim, se ele está na ponta do rim, se ele está no meio do rim, se ele está para fora do rim, se ele é maior para fora do rim, ou se ele está muito dentro do rim. Isso tudo vai influenciar na escolha. Outro fator que influencia na escolha do tipo de tratamento é a localização do tumor em relação aos vasos renais. Por exemplo, se ele está perto dos vasos, isso vai deixar a cirurgia mais complexa. E a cirurgia de nefrectomia parcial, por si só, já é uma cirurgia mais complexa e um pouco mais arriscada. Então, por isso, o tumor tem que ser um tumor favorável para que a gente possa fazer a cirurgia de nefrectomia parcial. E a cirurgia robótica vem nos ajudar. Mais uma vez, ressalto isso, que essa tecnologia nos ajuda muito para a gente conseguir tratar tumores, fazer nefrectomias parciais, que antes eram consideradas mais complexas. Existem outros tratamentos que são a radiofrequência e a crioblação, que vão ser reservados apenas para tumores menores. Você vai tratar só o nódulo. São tumores menores, geralmente menores que 3 centímetros. E eles, geralmente, estão disponíveis apenas em grandes centros, em grandes cidades, onde você tem mais tecnologia disponível. Outra possibilidade terapêutica reservada para alguns pacientes é a vigilância ativa. A sentir idoso, com muitas comorbidades, com uma expectativa de vida já mais baixa. Esse paciente, a gente pode, se a gente descobrir um tumor renal pequeno, a gente pode só acompanhar ele periodicamente. Existem estudos que mostram que a velocidade de crescimento desses tumores renais pequenos é baixa, uma velocidade baixa. Existem estudos que mostraram que a velocidade de crescimento é de 0,09 centímetros a 0,34 centímetros por ano. Então, é uma velocidade baixa de crescimento. Esses pacientes foram acompanhados também. A chance desses tumores renais apresentarem metástase é uma chance baixa, de menos de 2%. Então, são pacientes que o risco cirúrgico traria um maior risco do que a própria doença em si, do que o próprio tumor em si. Então, a maioria das sociedades internacionais já tem recomendações para esse acompanhamento. Geralmente, os critérios são pacientes que têm tumores menores que 2 a 3 centímetros, que têm risco cirúrgico muito alto e que têm uma velocidade de crescimento menor do que 5 milímetros anual. Esses pacientes devem ser acompanhados, claro, com exames periódicos entre 3 a 6 meses. E nos casos de tumores mais avançados, com metástase, o paciente vai precisar fazer uma terapia sistêmica. A quimioterapia para o câncer de rim não é uma quimioterapia tão eficaz. O que são utilizadas são drogas que visam diminuir o crescimento do tumor, diminuir a proliferação de vasos que levam sangue para o tumor, ou ainda drogas que visam estimular o sistema imunológico do paciente a combater as células do tumor. Essas terapias são reservadas, como eu disse, para aqueles casos avançados que já apresentam metástase. Certo, pessoal? Então é isso, é isso que eu tinha para falar hoje. O câncer de rim é uma neoplasia, é um câncer raro, mas que ainda mata muita gente e não é tão incomum a gente pegar pacientes com nódulos renais pequenos e que se fizer uma cirurgia, se retirar o nódulo, pode ter uma boa chance de cura. Certo, pessoal? Então é isso, é isso que eu tinha para falar hoje. Se gostaram do vídeo, deixe um like, compartilhe esse vídeo com quem vocês acham que pode ser beneficiado dessa informação e se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!